Olá, eu estou aqui numa escola municipal em Juazeiro, na Bahia, onde essas pessoas assinaram hoje o contrato de compra da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo foram entregues 1.480 residências só nessa leva do programa. Minha Casa Minha Vida tem famílias com renda de até 1.600 reais, com prestações que não ultrapassem 5% da renda bruta familiar. Até agora o programa já entregou 2.300.000 residências em todo o Brasil. Juazeiro, na Bahia. Leandro, olha lá.